Eu creio que é esse fortalecimento mesmo das organizações missionárias, sempre direcionando para a questão do discipulado, né? As organizações missionárias na igreja, e a gente tem feito muito isso para que as mulheres entendam isso. Nossos encontros não são encontros somente de bate-papo de mulheres, são encontros com intencionalidade, né? A União Feminina hoje, ela está muito junta com missões nacionais com relação à igreja multiplicadora. As mulheres são impulsionadas a estar nos grupos, né? Nos PGMs. Então, eu creio que isso, mudar esse foco, saber que nós temos que ter uma intencionalidade nas nossas ações, nas ações de compaixão e graça, nas ações de discipulado, de caminhar lado a lado com a mulher. Então, isso daí tem um diferencial muito grande, e isso fortalece muito todo o trabalho denominacional, porque a mulher, ela está em todos os viés da denominação, ela está lá trabalhando. Você falou aí, por exemplo, em 1893, né? Um grupo de mulheres, inclusive lideradas pela dona Emma, Emma Ginsberg, esse pessoal já se reunia para orar, né? As mulheres oravam, estudavam a Bíblia e faziam estudos, principalmente sobre missões. Isso começou na Bíblia de Niterói. E aí, a gente está vendo. Ontem, por exemplo, eu estava na PIB de Campo Grande, celebrando 120 anos. A União Feminina, como organização, como um órgão da Convenção Batista Brasileira, está celebrando esse ano, né? A gente está aí, caminhando nisso, desde 115 anos, que poderia ser 116, que eu já perguntei para o pastor Sócrates, e ninguém me responde, né? Olha aí, Estevam. Ninguém me responde por que não aceitaram o projeto da dona Emma em 1907, porque ela levou esse projeto para a Convenção. E aí, só passou missões nacionais e municipais e nós ficamos de fora. Mas nós também estaríamos celebrando 116 anos. Então, as mulheres, elas estão em todos os... Na história, ela está lá, né? Ela está caminhando lá, ela está contribuindo e ela continua. Então, isso é esse diferencial que eu vejo, que a União Feminina, ela tem que ter de estar capacitando essas mulheres que nós temos uma intencionalidade em tudo que nós fazemos, que é a expansão do reino de Deus. E aí, vamos lá.